FALTAM 45 MINUTOS Estamos em posição, começaram o ataque FALTAM 45 MINUTOS Lá estão eles Estamos chegando perto, fiquem atentos Olá, Bruce Continua lindo como sempre Poupe-me, Celina Desculpe, Bruce Eu me uni a ele para proteger você Ele disse que se eu ajudasse a te encontrar Me pouparia? Eu não acreditei nele Mas isso nos deu tempo Eu dei pistas falsas Pouco consolo para os que morreram no meu lugar Droga, Bruce Faz alguma ideia do que Acha que estou aqui por coincidência? Vamos embora Nós podemos ficar livres dele Ficar juntos Não existe mais nós, Celina Maldito Eu tenho um trabalho a fazer Eu também Eu tenho um trabalho a fazer 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 Escolheu o lado errado, Selena. Ele te adotou, te treinou. Ele pode ser um imbecil certinho, mas abandonou ele pelo Superman. Não sou Dick Grayson. Esse é Damon Wayne. Wayne? Filho dele. Mas o Superman foi muito mais pai do que você jamais foi. Você deixou de ser meu filho quando matou Dick Grayson. Ele era meu filho. Deixe de novo. Deixe. Deixe. Deixe de novo. Deixe. Comimento goticulo. . Daí, daí vem. Deixe de novo. Olha. Disse de novo. Por favor, masим doido. A CIDADE NO BRASIL 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 A VEDA JÁ CHEGA A CIDADE NO BRASIL 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 Leve-o pra fora. Não vou deixar vocês. Vai! Olha o que eu encontrei. É hora de acabar com a insurgência. Olha o que eu encontrei. Olha o que eu encontrei. Olha o que eu encontrei. O Superman é o inimigo, Raul. Não eu. O Superman é o inimigo. 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 Tchau.